Eu vou alhear! Eu vou alhear! Sim, é DJ DJ... Ueish! Vim baixo pro top Eu te goando cató A pintura de tipo Eu gosto de ser cató Eu faço uma sã sem massa Eu colegio do esposo Na escola por um meu bus Da mais brilho que a luz É a professora que a professora lucha Do que eu faço no lucho Ya! Tem marcas, mas da gastos que até me duxam Ya! Porque sabe que um dia agora é a voz Ya! E eu não sei que a gente é a sua espouse Lá você me cuja Pernura é uma despegouça Ape o jogo não puxa Karama já! O que já faz pra dar pra puxa? Aparece o decapucho Alla obedeca ao seu puxo Do nada é você Oh 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 Me vejo os assuntos No canto é o que eu tenho praxe Só mais um chão na paz No canto é o que eu tenho praxe Tem gente pra baixo Na ponta na ponta da rua Fazia que o povo não toca Que é isso! Eu não falei que o jogo é fraque 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 Não, 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 não Não, não